Deixa eu contar uma coisa para vocês, o Tinga lembrou que essa classificação significa muita coisa, porque quem estava no ano passado, já que você teve a referência na temporada anterior, viveu aquela realidade da lanterna, então para muita gente isso seria um sonho impossível, o Fortaleza chegou a ser lanterna no campeonato brasileiro por algumas rodadas, foi dado como rebaixado já em algumas oportunidades naquela altura, e não só conseguiu se livrar na história, é uma transformação, uma transformação do bom trabalho, e que aquele momento de lanterna do personagem era um momento de adaptação do clube à nova realidade no cenário internacional, porque o dar libertador, para ver o esporte, tem que lembrar que as viagens do Fortaleza, elas são muito desgastantes, é diferente de você estar no centro, como o Rio e o São Paulo, você sai com um gol direto para a maior parte da América, então as viagens do Fortaleza muitas vezes são mais desgastantes, agora vai para o Paraguai, vai para o Porto de Porto, do futuro uruguai, especialmente pelo Maldonado, então o porto ainda usava dessa adaptação tendo dificuldade para jogar essas competições com uma pegada forte, o libertador de Brasileira ao mesmo tempo e se recuperou, porque a diretoria também sabia que o técnico, de reflexão de uma operação, então faz r��ar o que é valer, ou seja, vamos ver, vamos ver, vamos ver, First Blood First Blood As a bola Não sabemos como pode responder O Rio respondeu Como deve responder um time De jogadores profissionais Um time grande E temos que continuar Da Esteixane No esteixane vai comentar alguma coisa Vai ao Luz O resultado A gente vinha no placar 4 a 0 E nesse caso O placar com um disco aconteceu o desempenho Por mais que a goleada tenha sido consolidada no fim, com dois gols depois, os 4 gols, os 4 gols, os 3 foram marcados por jogadores que entraram no segundo tempo, com o domínio total do Fortaleza, tanto em posse de bola e finalização, foram mais de 23 finalizações no gol, teve as duas bolas na frase, que não contam como finalizações no gol especificamente. Mas assim, além desse domínio total, é importante a gente falar sobre o desempenho do futebol que o Fortaleza ontem, principalmente pelos desfalques. O servidor Shave, o Verwanda, no último último entrevista, para mim, foi um grande destaque, uma última temporada ainda suspenso, no últimoεια do Picastro, ainda suspenso, mas já não dá для do Reedus. No centro-avante, então o time de uma jogadora Finjana chegou nessa temporada, uma grande mujeres nat Quốcine havia uma estratégia atrás do time, essa certa força da forma do time jogar também, o Luis ello entrando no segundo tempo, Marcando dois gols, sendo um deles o golaço que ele faz, o que ele faz com a equipe esquerda É óbvio que você não coloca o Fortaleza na parte dele Porque eu não tenho conquistas nessa temporada, mas também Mas assim, pelo trabalho e pelo desenvolvimento Então tudo que envolve todo esse projeto do Fortaleza é muito legal Preciso de equipamento Preciso de equipamento Valeu Preciso de equipamento É milionários e sem endividados Tá roubando o dinheiro, tá bom? Mas as maiores empresas do mundo Exatamente E essa minha defesa, inclusive, quando vem transferir com essa minha professora, a Laura, o Fortaleza é especial O Fortaleza é o Fortaleza do Paraguai independente de ninguém E o Magalhães é o Fortaleza, você enfrentar Tá? Esses são os últimos confrontos, então, pra gente definir os quartos do Paraguai direito O Magalhães que eliminou o Fortaleza do Paraguai, né? Olha isso De que? Preciso de equipamento Preciso de equipamento Preciso de equipamento Paulinho, ídolo da Piel, ainda não retomou o melhor nível depois de ficar tanto dentro do departamento médio Isso sem falar de pentino, de bombeiro, tentam recuperar o prestígio que já tiveram De outros atletas jovens da base, que tentam se provar no evento atual E a gente tem conversado bastante, também com ele, dessa importância de eles estarem trabalhando bem E o que é isso? First of all Inimigo à vista Inimigo à vista É o Fortaleza que a gente considera, assim, analisando, entendendo, o critério das possibilidades da compreensão E aí você também, tem muita compreensão em você, né? Ou seja, a gente já faz um atleta A gente já faz um atleta De todos os jogadores, vão encarar a partida de amanhã como uma grande oportunidade De mostrar tudo isso pelo técnico, ele é do lado Aí, ó, pode compromet... Ah, não sei se você comprometeu uma melhor palavra, se você comprometeu vítima para jogar o jogo ou não, sei, mas... Pode também, tem gente que joga em cima, acho que vai servir Por exemplo, se você trocar três peças com um tirado, as três peças, duas peças, ah, vou trocar mais um, quatro, tá? Ok, você consome de mexer um time de envolvimento e dá oportunidade para que outros jogadores ganhem vítima Se você pegar e trocar com os jogadores, aí eu acho que ninguém ganha nada É, primeiro que os outros que entram não jogam e não tem entrega nem o jogo, né? Você não consegue ver como é que eles reagiriam jogando com um equipe que é sua equipe titular Já ganha vítima Mas ganha vítima, mas vai continuar sendo usado 20 minutos, 15 minutos quando o time estiver completo, né? Então, tem minhas dúvidas do quanto traz de positivo você trocar o time todo Trocar três, quatro jogadores É, até, nesse caso, com a cruz amarela, é até recomendado É, mas é que, por exemplo, a gente... Socorro! Valeu! O terceiro time, praticamente, no campeonato estadual, a gente viu alguns nomes de um atentos aparecendo por um fila, inclusive, né? Mateus Gonçal, é, tem alguns... É, mas você tem que falar, Mateus Gonçal, é, você tem que... Mateus Gonçal, Mateus Gonçal, Mateus Gonçal... Pode acontecer isso no Corinthians também, né? Há dois pontos, mas eu acho assim, dois pontos que diferem em torno do Flamengo Os objetivos que o Flamengo tinha nesse primeiro semestre, né? Há três disputas de... De título E também a quantidade, barra qualidade, do elenco do Flamengo Em detrimento da quantidade, barra qualidade do elenco do Corinthians Eu concordo com o juro sobre as três especiais Quando o caso, em um goleiro de guardas que são cindurados O caso, o Uhu, o caso de Miguel é um goleiro que, é... É muito identificado já com o clube, apesar de tempo... tempo, o técnico atual gosta muito dele, a preparação de goleiros gosta muito dele também, é um goleiro muito drama, muito alto, mais alto que o Cássio, e o Corinthians enxerga com bons olhos a possibilidade de ele ter toda a aposentadoria do Cássio. No meio de campo você não tem o Rony, mas você pode colocar o Falco Vera, que foi titular na última temporada, tem o Michael Kicic, que sim pode ganhar um ritmo de jogo maior, e é uma possibilidade, e na vaga do Ayrton você pode adiantar o governo, você pode colocar outro jogador, que pode ser atacante, ou mesmo até o Pedrinho, que foi destaque na Seleção Brasileira Sub-20, marcando o gol na final, ganhar um pouco de tempo no profissional, ganhar a limitagem, mas pro Corinthians, por mais que o Fim já esteja classificado, e não vai mudar o adversário dele na próxima fase, é um jogo que, tendo a vitória, vai sentir a joga de pontos, mantendo a Corinthians na segunda com sua força, ele não vai mandar o jogo na fase de final, por isso é o fato que ela faz em quarta de final, e a falta de a gente já faz diferença até a fase de final, porque é quem determina o mandante ou não, e o Corinthians não vai mexer tanto no time assim, além dessas três posições, e o Corinthians tem a vantagem de ter essa jogadora em Itaquera, o Lázaro que é um aproveitamento muito bom quando joga na Zona Leste de São Paulo, que é outro ponto interessante, o Corinthians já está classificado, já é o primeiro do grupo, ok? O grupo do Corinthians é o mais fraco da competição, ou são o bem de Donis, são os viagens, são o bem de Donis e São viagens que nós irem ustedes a partir de cumprir para um bolo é o nosso ensino, o convênio é aquele que é campeão, porque na última rodada de classificação, o avançador já vai ser rematado, ou continuar na briga pelo sítio, isso é mal feito, né? Fá o seu venho ou o Rony, rapidamente? O Rony está no melhor momento, mas o primeiro Preciso de equipamento. Pois é. Sim. Só explica X1, porque tem gente que não conhece essa linguagem contemporânea. X1 é no 1, e no 1 é... Regra, Regra! E aí, o que a gente vai fazer? É o primeiro lugar. O primeiro lugar. O primeiro lugar. E aí, o primeiro lugar. Se você quiser fazer nada, o que a gente vai fazer nada. Tá bom, tá bom. Olha o seu Bernardo. São Paulo, a gente vai fazer um primeiro lugar. E bota fundo. São os 8 primeiros colocados. Aí, lá do outro lado da tabela. Vamos entender o que antes. São Paulo, a gente vai fazer um segundo lugar. Não tem nada. Vai ser um segundo lugar. Tem que fazer alguma coisa assim, na jornal. O segundo lugar é um segundo lugar. É. O que é? O segundo lugar é um segundo lugar. Um segundo lugar vai se platicar. Com menos pontos do que todos os outros 2º colocados. 3º colocado dos outros grupos. Nessa parte da tabela aí. O Corinthians só não enfrenta os 3 do grupo. E aí vai enfrentar o setor André. E em tudo isso, o Corinthians só venceu o Guarani. Aí o empatou com o André, empatou com o Santos, empatou com a Integra de Primeira e empatou com o Português. E assim, vai classificar um segundo colocado com uma pontuação superior a todos os outros os outros. Oi pessoal, bom dia para todo mundo, está chegando o Grenal 438 e eu estou aqui no palco do Clássico deste domingo às 8 da noite, para o jogo da décima rodada do Galhão e até o jogo. Grenal e a Grenal são os dois, mas só testemunhos, a gente se aproxima do jogo e no caso do Grêmio Renato mantém a última vez que eu vou aí. E vai ter praticamente quase todo o grupo à disposição para a partida deste domingo. O primeiro mistério do Renato está na lateral direita, porque o Pátio está em paradigas, e o primeiro jogo, ele começa como titular e com isso, João Pedro vai para o banco de Grenal. Mas a grande dúvida, o grande mistério dele no Clássico está no meio campo, Vila Sante com Carvajal, o primeiro jogo, ele vai ter o volante de futebol do Grêmio no Grenal e o Renato conta ainda com o retorno do Ferreira, contra o único jogo, na última quarta-feira, fez gol, adotado por 2 a 0, sobe o Campeonense pela Copa do Brasil, mas a tendência é que o Vila siga na equipe para o Clássico deste domingo. Colar, o do Inter, o técnico Mano Meneiro, esteja a semana toda livre para treinamentos, livre para preparar a equipe, e o Mano não tem lá muitos mistérios na escalação titular para o jogo deste. A tendência é que o Mano mantenha a base da escalação titular, neste primeiro clube do Gauchão, com o mercado na zaga ao lado do Vitão. Tem uma certa dúvida entre Luiz Adriano e Vanderson no ataque, e isso também sairia da referência do ataque para jogar pelo lado, mas vamos terminar na equipe da Meneiro, que é o campeonato no chão, lembrando que o Clássico 4-3 de hoje é nesse mínimo azul do Amei, aqui na areia, é a décima bondade do Campeonato. TRIBLE KILL Quem é o favorito? Quem chega melhor? Qual será a estratégia? Não posso pegar nada. E as perguntas não param aí. Quem está mais preparado? Vai encontrar dois que o melhor faz. Particulares? Reservas? Ninguém vai me perguntar da ação e da energia netal. Essas são águas passadas. Estou com os únicos futais que são reflexos, expressos ou... Mas dentro do livre, qualquer comparação. A gente vê que é melhor, claro. É colorado, né? Muito melhor, também. Tem que olhar um escriturado nesse campo. Aquele é um esquema embalado, né? A gente tem que olhar bastante nele, tinha um jogo. Chegou um nível que tem que estar com um time formado, com um reforço. Agora, que o passar foi assim. Estou me dando uma vantagem, né? E o que é que o Espírito Soares, que é fora da cruz, não tem que estar olhando, mas só... Feira ou não, na Semana Gremal, essas semelhanças ou coincidências existem. Pra começar, Gremi e Inter ainda não conheceram derrota de 2023. É um clássico, um víctus, e um dos dois filhos que ainda não perderam lugar ao chão. Cada um tem problema que acompanha, e claro, com uma peitadinha de provocação. A gente continua o 6x4, lá frente do nosso palco nosso. Já que focado no desempenho, eu escolhi a equipe de desempenho melhor que o Internacional do Campeonato. Vamos ao lado, os centro-avantes chegam lá. A bola chega no Suárez! Suárez e Rodrigo, além de colhe a toa e do grupo, estreia e do grupo. Os principais garçons deram o mesmo número de batalhão. É o mesmo? Double kill. O melhor momento do seu na temporada, sim. A equipe já tem o nível de competição, como tem que ser. Cada um com essa caminhada e certo. Que no domingo, 8 da noite, na Arena, estarão lutando. E no seu lugar. É, o dia da noite da noite, você assiste com a exposividade no Premier. Então, se você ainda não é assinante, é só acessar a premier.gogo.com A partir da zinha da bola, a bola no Premier. E a partir das sete, tem um superaquecimento aqui no Sport TV. Tudo já começa a mediar. Vamos falar desse bingo, então. Primeiro, eu vou lembrar aqui que o Suárez, né? Um dos destaques e, óbvio, uma das grandes expectativas pra essa partida, não foi convocado. Então, ele não vai desfaltar o Grêmio na década final, inclusive. O campeonato, a convocação do Uruguai foi outro. O Uruguai foi uma renovação do Uruguai, mas faz sentido. Tem uma para os gremistas, especialmente, né? Melhor ainda. Isso é melhor ainda, exatamente. Mas foram convocados o Vascaíza, Varela, que o Terex, por muito tempo, os vascaízes aí, que estão aburando demais o futebol, o Terex e o Canove. Os Suárez, não, não foi convocado, então não vai desfaltar o Grêmio. Vamos começar com as dúvidas de Grêmio. Dessa época, a gente não me deu um balanço, a gente pode ter resto de vizinhos estrangeiros, que é o Capacão. Uma vez como a gente tem que ver, o Terex é o Bar Mastax, e o Terex é o Brasil. Mas você quer, sim, não é um trem? Dizinho, dizinho, dizinho. Vamos lá, dúvidas, então, primeiro do Grêmio. Mas vamos lá, as dúvidas estão fazendo um pé, o que eu estou 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 fazendo um pé, o Grêmio, o que eu estou fazendo um pé, ali no Mundo, onde o Pabllo é o Grêmio, né? E esperar um pouco a gente, o que eu estou fazendo um pé, é importante destacar isso também, para o Grêmio, o 4 e o 3 e o 3, mas o Grêmio pode ser a Lívia. Vamos a ele, então, opções, Místere, Lila Santos, T.T e Carbágio, eles estão disputando duas vagas no Terex, aí no Fregulho. Acho que T.T, se quiser continuar, tem que ver, vai ter 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 que ver, Por que o Pabllo, tem que ver, vai ter que ver, vai ter que ver, o Grêmio, né? O Vídia Santos, Deputado, vai estar dizendo agora, pode ser que o Renato tenha, não sei, tem muita percepção também, do cara ser o espírito do clássico, né? Que esses jogadores, não tem nenhuma dimensão da grandeza, pode saber a história, mas também tem nenhuma dimensão do Grêmio do Grêmio. A visão certa, Na final de reinca, o Fábio, que é a condição, acha que é um problema sério do Grêmio ainda pra resolver, mas o Fábio me parece um jogador mais qualificado que o João Pedro. Pelo menos, o que o João Pedro apresentou nos últimos tempos. Tá, tá até aqui. Se recuperamos, estamos 100% ou não. Tá, beleza. No índice, ele ali, no índice do Gwyneth. O primeiro quer saber se pode escalar. Johnny, Detena, Maurício e Alan Patrício. Pode escalar. Não tem mais 1,5,5,5. Ou uma partida, hein, Gwyneth. Não tem mais uma marcação ali no índice do Gwyneth. Não sei se o mano vai mudar a característica do time que vem muito bem e esses jogadores são os resultados indiretos por todos os gols do Internacional na temporada. Então, você mexer nessa espetura só com os gols de um lado e aí os gols de um lado. Porque a gente sabe que envolve um clássico anime qualquer um clássico. O Gwyneth com o Brescia não pode jogar. É uma estrutura também de meio de campo, principalmente com o Gwyneth e Depena, que já vem dando certo desde o ano passado. Quase que rendeu uma convocação do Gwyneth para a Copa do Mundo. O Depena é um grande acerto do Inter em termos de contratação e até para a renovação do contrato dele. Na última temporada, a gente foi o principal jogador do Inter na campanha do vice-campeonato brasileiro. Então, é... E o mano até brincou agora na reportagem do Ralf, né, que fala... Ainda não é um campeonato que a gente esteja com desempenho, é um campeonato internacional no campeonato país. Nas quatro primeiras rodadas eu tenho números. Acho que o Gwyneth tem um desempenho muito melhor que o Inter. Mas agora nessa reta final o Inter equilibrou. Acho que vai ser um campeonato, mas muito equilibrado em minha vida. A gente não acredita em um campeonato, até pelo número das defesas que foi mostrado na primeira reportagem. É, essa questão do Gwyneth é relativa, né. A classificação do campeonato é absoluta. Inclusive o Gwyneth está certo. A gente pode discutir por quem tem. Também não concordo com o Manny. Mas a classificação... Aí não tem discussão, né. É, aí tem que capturar o Gwyneth. Vai ter um campeonato, né. O Gwyneth é um campeonato, né. O Gwyneth é um campeonato. O Gwyneth é um campeonato, né. O Gwyneth é um campeonato. É... Tá, tá quietinho. Vamos ver os campeonatos então, na... Estarão em campo, né. Provavelmente nessa parteira e a gente pode até um recordista. Manny. No fim do Manny. Ó, Manny Suá, que é estreante. Tá. Tão vendo o Gwyneth, né. Carbagio, também estreante uruguai. E aí, o DMH é um castigo, e também estreantes, mas화acais, arretinas, paraguays e cinem. Ex que são representantes estrangeiros. O Twitter Murbuster é um 4 de 3G, agora vamos pro Internacional, no 18, masировать Respo, MSN. Ah lá, temos o mercado que é argentino, temos o Burstes que também é argentino, e temos os editores que são as costasicas de miteinander, O Uruguai, e o Nico Hernandes, colombiano. É verdade, as caras ficou assim. Também vai derrotar, só vai quebrar na sequência latina, né? Vai, mas tá bom também. Entra, entra no que dente então. Ó, vamos fugir do Premier, tem que ter que lembrar às oito horas, aí sete tem um... Get on cool down. ...porque ainda não é essa, né? Vamos de Vasco e Flamengo, rapaz, de domingo, hein? De domingo, clássico também, o campeonato calhoca, é? Clássico dos milhões, tem as equipes que chegam em momentos diferentes, né? E o curioso é que eu não seria óbvia essa afirmação. Favorito? É, há algum tempo. Não, favorito não. Quando eu disse três meses atrás, dois meses atrás, eu falasse, ó, Flamengo e Vasco chegam em espações diferentes, né? Sem falar, óbvio. É, Flamengo e Vasco chegam em espações diferentes. Mas é a promessa do Wander lá, que era chegar no outro... Aquele seria o último clássico e... Não, é verdade. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar que o Botafogo ia se classificar com facilidade. Não, mas fala. Aí, lá no grupo, tem gente no grupo que mandou. O Botafogo vai classificar. Ah, aí ia estar aquele desespero. Eu falei, vai entrar no finalzinho. Se eu quiser fazer a falsinha agora, ficar de moda, né? Pode vir. Ó, mega estoura, aí. Mega estoura que eu estou pulando mais que a boca, aí. Vamos ver, Flamengo e Vasco, então... Perdi o dinheiro. Perdi. Pensa, pensa, Vitor Pereira. É momento de reconhecer e conversar. Depois de três decisões, três fracassos deste começo de âmbito, será que é hora de lidar com o equipamento? É uma oportunidade para ele demonstrar, de alguma forma, que ele tem um plano tático. Obviamente, com os grandes nomes, você implementar essa questão tática diferente daquilo que os caras estão acostumados a jogar é mais difícil. Sem esses nomes, não podendo jogar por lesão ou por alguma questão física, ele consegue mais facilmente desenhar o Flamengo da maneira... Ou desenhar o Flamengo taticamente da maneira que ele está imaginando. Por exemplo, depois da recompensa americana, a Rascaíza não está bem tecnicamente. O Flamengo está bem descascado do jogo passado. O Flamengo ainda não se sabe como estará para a partida deste domingo contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. E Gerson tenta zerar as dores que sente no seu museu. Em vez de um garoto, pede o Flamengo. Mateu o Flamengo atuou nos últimos quatro jogos do Flamengo. Foi bem. Ele conta como um possível titular do Flamengo. Além de ser um confronto contra um grande rival, esse jogo vale algo a mais do Flamengo. Em caso de vitória sobre o Vasco, ele garante o primeiro lugar na fase de classificação do estadual. E conquista a Taça Guanabara. Deixa o ambiente um pouco mais do que o Flamengo. E isso até a zona do Flamengo. O Flamengo tem um período de um período de uma jogada. E o Flamengo tem uma parte de uma estadela. E o Flamengo é utilizado para experimentar novas formações. Para levantar o astral, Bruno Henrique teve alta médica ontem. Está recuperado da grave lesão no joelho. Começou os trabalhos com a preparação física. E até batou bola com os companheiros. Boa notícia para a nação. Às vésperas de um clássico. O corre-corre da documentação deu certo. O Vasco conseguiu regularizar o André a tempo. E está disponível para o clássico contra o Flamengo. O meio-campo vai reforçar a equipe até o fim de junho. Quando acabou de entrar em casa. Aí é como... O treinador lançou que está jogando na cara para ele. Se tem o nome certo no time de hoje em dia. Então, para mim, o Léo é o André. O melhor brasileiro do Brasil disparado. Para mim, Léo é o melhor. Respeito todos os atletas da minha posição também. Mas é gratificante você ter o seu trabalho. Mas é mais gratificante para as pessoas, para o treinador, para o seu comandante. O Léo tem apresentado há apenas dois meses. E já ganhou a confiança do Barbieri. Se tornou um novo capitão do time. Extremamente seguro defensivamente. É um zagueiro rápido. Para ajuda a uma equipe que quer propor. E tem que jogar com a defesa mais avançada. Ele é capaz de fazer essas coberturas. O Léo também tem sido destacado no ataque. No Campeonato Carioca, ele deu uma assistência no jogo contra o Volta Redonda. E fez um gol na vitória em cima do Rezende. Domingo, o Vasco vai enfrentar o Flamengo com os jogadores se sentindo cada vez mais em casa. O Léo até em coletiva recente, se não me engano, antes de ontem, talvez há dois dias. Já na última coletiva dele, ele falou sobre a situação do Flamengo. O Flamengo não polêmica, mas lembrou que o negócio que chegasse ele. O vencedor chegava com moral diferente. Não é para a partida, nem que todo mundo sempre quer ganhar. Não foi muita polêmica, não. Mas ele lembrou dessa questão, né? O Flamengo chegando derrotado. Todos os três já conseguiram, né? Uns três decisões. Três títulos perdidos e tal. É o Vasco que fica do lado de fora? Ou não? Ele não chega com o Vasco como favorito. Eu não sei. Ele não disse que é favorito, não. Não sei. Mas é que o Flamengo não chega como favorito. Por conta do que eu pedi dos três competições, eu acho que chega como favorito. Ainda tem um tempo. Tem, tem. Uma rascaeta reconhecendo tecnicamente da base. Os jogadores do Flamengo passam o time de desenvolvimento. E os jogadores com talento abaixo dos jogadores do Flamengo. Todo mundo na sua força máxima, o Vale varia a base. Então, todos os jogadores do Flamengo passam o time de desenvolvimento. Então, tecnicamente... O Flamengo tem uma boa oportunidade para fazer um aperto. O Flamengo tem, teria mais condição. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Vasco. Para vencer o Flamengo. Uma boa oportunidade para o Vasco vencer o Flamengo mesmo não sendo favorito. Tem. Então, a gente não dá para tirar o favor do Flamengo. O Flamengo é o atual campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. O mesmo jogador não perdeu ninguém. Pelo contrário, perdeu o João Rône. Teve a pressão do Flamengo, né? O Vasco, o time que chegou o ano passado, foi jogado fora. Volta tudo de novo, dá na mão de um outro. De novo também. E parece que está desenvolvendo bem. Parece que está desenvolvendo bem. Mas eu não consigo dar o favoritismo para o Vasco. É uma grande oportunidade para o Vasco. O Flamengo pode ser aceitado. Me parece que o desenvolvimento do trabalho do Flamengo, ainda que o Flamengo tenha mais material humano. Eu vejo o Flamengo mais pressionado, Luiz Teixeira. Ah, não. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando o Lofredo falou da ausência, da saída do João Gomes, eu acho que pela inconstância na lateral direita, a gente pode até aceitar o Rodinei, por mais que eu tenha sido que o Flamengo durante muito tempo. Mas é, o jogador terminou em alta no Flamengo, principalmente pelo gol na Copa do Brasil, obviamente. Mas eu acho que pelo desempenho na Libertadores. do título da Copa do Brasil, também. Pressionado, eu acho que chega, mesmo se estivesse vencido a Recopa. Por tudo o que se gerou de expectativa no início da temporada, as possibilidades. Por mais que foi a Supercopa do Brasil, por mais que o Flamengo tenha saído derrotado, foi atrás do placar. Foi um grande jogo, o melhor que a gente teve, se a gente necessitar, de qualidade técnica e até de erros defensivos das duas partes. Mas foi um grande jogo envolvendo brasileiros na temporada. Então, a pressão seria mesmo no mercado de compensa, em termos da Recopa. Até pelo desempenho que o Flamengo não vem demonstrando em cima da expectativa criada. Mas assim, o favoritivo não ganha gol. Eu citei o exemplo do Del Valle, mas a gente pode citar vários outros exemplos aqui, não envolvendo só o Flamengo, em que o favorito entra como favorito e sai da partida derrotado. É uma grande oportunidade para o Vasco, que também vem no processo de desenvolvimento. Acho que, por ter começado do zero, está num desenvolvimento até mais avançado do que o do Flamengo, se a gente comparar o Trabalho, o Vitor Pereira e o Trabalho com o Bardieri. Mas eu imagino que a gente vai ter um grande jogo no domingo e o resultado bem difícil de tentar adivinhar, por mais que o Flamengo seja o favorito. É, eu sou nessa também. Não vejo tanto o favorito no final do momento do Flamengo. E não digo nem só, exatamente, pela pressão. Eu não vejo nem só pelos resultados recentes, não, pelas decisões, não, pelas decisões, não, 3 e 2, 3, 3, 3, 4, 4. Eu vejo o nível do jogador do Arrascaeta, admitindo que está baixo, a gente percebeu o mitimento, a baixo que já entregou no passado, assim, no último tempo. E, por outro lado, o Vasco é muito embalado. Pelo resultado que elas me chamam, o André vai ser desgastado, e 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 o André vai ser desgastado, essas novas peças. Eu vejo que tem uma compensação... Inimigo à vista. É de... Mas aí está o melhor no momento, não consigo? Não, mas é melhor tecnicamente. E, tecnicamente, quando você está... Quando você consegue um jogo muito igual, a possibilidade de a vitória sair dos pés da qualidade técnica... Preciso de equipamento. Então, o que eu tenho é que, quando a temporada, o planeta não conseguiu fazer o jogo igual, taticamente, e nada. E aí, seria mais um grande problema para a gente avaliar durante a semana, em relação aos trabalhos do técnico. Aí, o Vasco deve... É, tem mais chance de sair disso não. Quando eu só posso dizer, você pode fazer o jogo igual ao Vasco, taticamente. Porque aí, a sua qualidade técnica... Ah, o Vasco está aí, você não está no melhor do bem. Mas, eu estou dirigindo, pode ser que consiga se equilibrar, com a nova relação para você, com a de gol, continua fazendo boas participações, embora finalize menos. Então, você tem mais qualidade técnica para poder seguir uma partida. É, mas eu estou fazendo aqui, eu estou entendendo o que você está falando, também coloca essa linha técnica, aí nos atingimentos vão fazer muito melhor, porque o Vasco é muito melhor do lado do Flamengo, mas eu tenho um aqui, um atleta, e, inclusive, o melhor jogador do mundo mundial, né? Mas, no momento, eu estou entendendo o Raul, que também se encaçou bem pra caramba, e eu estou dando um momento excepcional ao Vasco. E tem outros detalhes também, em relação ao Vasco. O Vasco ainda não foi testado. O Flamengo foi testado. O Flamengo foi testado, e não conseguiu sustentabilizar o Flamengo foi testado. Enfrentou o Palmeiras, enfrentou, jogou o Linha de Águas, enfrentou o Independenção, é um nível que não tem mais que o Flamengo, e não tem feito nenhum clássico, fez o Flamengo com o Bocafum, quando eles não podem medir exatamente o Flamengo, porque estava com o seu Flamengo, o Vasco já foi testado. O Vasco foi muito testado, fez o clássico. Dois, né? Fez o Flamengo com o Flamengo com o Flamengo, e o Flamengo com o Flamengo com o Flamengo. É. Quando o Fluminense não conseguiu o resultado, me diria nem que não conseguiu. É, o cara me deu uma ajudada ali no clássico, né? É. Para evitar um empate, uma luta do Flamengo. Me diria nem que não foi bem, até o Flamengo conseguiu o resultado. Preciso de equipamento. O Vasco tem um teste do que foi testado. Pode, para o quanto o Vasco entrar, é uma outra pressão também, né? Muita revolta pode tirar o Vasco das decisões do estado alto. Porque, nesse momento, o Vasco é o terceiro colocado. Quando ele é líder, tem 23, seguido de Fluminense com 19. Beleza. Aí o Vasco, em terceiro lugar, com 17, em 4, vem a volta redonda. Que pode tirar ou o Vasco, que está em uma posição acima, ou o Vasco, que ele está em uma baixa no critério desde o fato. O Vasco, que ele está em uma pressão, que ele tem que pegar só para o estadual. É. Porém, tem um momento que esse tour, precisamente, vai sentir essa pressão, embora, já tem a gente que está acostumado com o clássico. Vitor Pereira. Vendo 3 decisões perdidas, e perde um clássico, eu não sei se discute, mas ele é feliz. Não tem, não. Ele falou que está acostumado com o clássico. É, ele falou. O Vasco, no Corinthians, não foi bem assim, não foi muito bem clássico, não. É, só vem cantando. É, então, o Barbieri, é Ill. Double kill. Hmm. Triple kill. Head there. Kill on cooldown. Head there. Então na verdade o Vasco precisa dessa combinação... Esse... Então treino de a moça... ... só que não ganhar... ... e volta redonda... ... e volta redonda... ... e volta redonda... ... beleza... ... falando em volta fogo... ... quase que a zebra passa... ... e foi por um negócio assim de minutos... ... e é um minuto mesmo... ... travada ali exatamente... Falcou um pouquinho, o Botafogo passou pelo serviço, mas, ó, o jogo terminou em confusão e agressão. Importa fogo! Importa fogo! Importa o jogo! Importa no bastão! Incrível! Vai ter ele na cabeça! Invasão! Confusão! Agressão! Mais agressão! Um festival de pedagógio é ameaçado em Aracanã! Inimigo à vista! As torcidas do Sergipe e o Botafogo estavam empolgadas no estágio Batistão. E nessa empolgação, o Botafogo começou o melhor! Esse jogo serviu de exemplo de como não se iniciar uma partida. Começou o primeiro tempo foi horrível. O Sincerão Batistão! Com um minuto de partida, o Sergipe, que joga a Série C, mostrou que não se intimidaria com o Botafogo. Pedro Henrique fuzila! E o Lucas Perry fez a defesa! O Sergipe era aguerrido! O Gabo, na defesa, lutava por cada bola e saia rápido em busca do gol. Resumindo, Perry teve muito trabalho. Falou Perry! Mas nem mesmo perde! Grande noite! Foi capaz de pegar a cobrança de falta. O último lance do primeiro tempo! Gol! Triple kill! O last! O last! O last! O last! O do Potivar! Achei! Que cadeiro, Potivar! Parece até que voltou a bola com a mão! O Botafogo fez um gol. E no início do segundo tempo, o Sergipe perdeu duas chances claríssimas de operar o Gojato. A primeira, com o Pedro Henrique. Pepe, pega de novo! E a segunda, com o Ronaldo. Pepe, faz milagre! Sem conseguir criar, o Botafogo apostava nas bolas alçadas à área. Mas o sentimento quase passou. Muito fofo para o torcedor no Baixo Estampo. Esse time aí, é capaz de perder para qualquer coisa. É um risco de limitação de tristeza com essa situação do Botafogo. Muito deprimente do que a gente viu hoje aqui. O Pedro Hubert também viu o Potiguar levar perigo. Mais uma vez, com uma cobrança de falta. Mas Sergipe fez um novo milagre. Eu acho que o Sergipe foi melhor que nós ao longo de todo o jogo. A não ser naquela parte final do jogo em que nós realmente focámos o Sergipe, não o deixámos sair. Qualquer um dos canteiros que podíamos ter chegado a gol. O Botafogo cresceu no fim da partida. Quando o Sergipe sentiu um cansaço e precisou mexer. O Botafogo cresceu no fim da partida, quando o Sergipe sentiu um cansaço e precisou mexer. O Botafogo começou a react. O Botafogo ganhou tempo como podia. Só que tempo é a palavra chave. O árbitro brauno da Silva Manchado deu oito. O Botafogo embalou o festival dos canteios perigosos. O segundo no campeonato, quase matou. Quer pintar o gol de boleto?